Música Fala ai gente, eu sou o Thiago e estamos em mais um vídeo do Art Gameplay E fazia um tempo que nós não gravávamos, mas hoje nós vamos falar sobre um grandioso youtuber de Minecraft Que bateu uma marca muito boa no canal dele, está crescendo todos os dias Sim gente, ele está crescendo todos os dias E se você não sabe qual é esse youtuber, logo logo eu vou revelar Então, vamos para o vídeo E sem mais mistérios, esse youtuber é o replay que alcançou enfim 200 inscritos no canal Sério, isso é muito merecido gente Para quem não conhece o replay, o replay é um grande amigo meu aí Nós já gravamos séries juntos, já gravamos muitos PVPs que eu ganhei né Vocês sabem disso, vocês que acompanham o canal ganhem todos os PVPs do replay né Ele está com uns vídeos muito tops de Minecraft E eu vou deixar, lógico, o canal do replay aí na descrição para vocês Porque o replay é um amigo meu que me ajudou muito no crescimento do canal, sério, muito mesmo Nós gravamos juntos aí e nós conseguimos fazer muitas coisas juntos nesse mundo aí do YouTube Está passando uma ambulância na hora que eu estou gravando o vídeo Isso é muita mancada ambulância Eu sei que você está fazendo algo certo, mas por favor, me ajuda aí E depois de algum tempo aí que nós não gravamos, o replay deu uma mexida muito top no canal dele Ficou com uma temática muito legal E hoje em dia ele está gravando vídeos sobre addons do Minecraft Que tem sido uns addons muito, muito legais gente Sério mesmo, eu vou deixar o último vídeo do replay aí também na descrição Porque vale a pena acompanhar E eu vou ver também o último vídeo dele Sério, eu tenho que ver, foi mal vai ir replay Com essa mancada que eu não vi seu último vídeo Mas é gente Esse vídeo vai ser curto Isso foi meio que um agradecimento, uma divulgação Sei lá como vocês vão querer chamar Uma opinião é melhor Já que começou um novo quadro no canal de opinião Falando sobre o replay Que é um grandioso youtuber E merece cada vez mais aí Alcançar sempre, sempre, todos os dias Merece aí novos inscritos Porque ele está fazendo um trabalho fenomenal no youtube Então replay, se você está vendo esse vídeo Cara, parabéns E tamo junto aí Quando meu celular voltar Porque meu celular está quebrado Nós vamos gravar muitas séries juntos E vamos, né Jogar PVPs novamente Para você ter chance de ganhar de mim, né Então esse foi o vídeo curto de hoje Sério gente Obrigado a todos que assistiram até aqui E nessa semana teremos cada vez Mais novidades aí do canal Porque nós temos aí Gravado meio que uma vez por semana só E eu vou me esforçar para melhorar essa Frequência do canal Então gente Obrigado a todos que assistiram Não esqueça de deixar seu like E comentar sua opinião aí Sobre o canal do replay Ou sobre até mesmo O nosso canal Né Então Obrigado gente Tamo junto Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau